A CIDADE NO BRASIL Bastante, bastante mesmo. Eu nunca imaginei que o chefe da rede fosse o senhor. Ser vigilante no colégio da Barra é o disfarce perfeito. Assim todos pensam que eu sou um pobre coitado. Sim, isso é verdade. Mas eu chamei-te aqui e não foi para falarmos sobre mim, foi para falarmos sobre o teu futuro. Bom, o Rodrigo já lhe deve ter dito. Sim, sim. O Rodrigo já me contou tudo. Eu é que não posso aceitar que saias neste momento. Estás a fazer um ótimo trabalho. És rápida, inteligente e vendes bem. Sim, mas eu não quero mesmo continuar... Eu ainda não acabei. Eu quero que saibas que se continuares, vais assumir outras responsabilidades na rede. Bom, obrigada pelo voto de confiança, mas eu tenho mesmo para... Não tens nada! Não tens nada! Macia... Olha que podes vir a ganhar uma dinheira. Talvez. Talvez. Mas eu tenho mesmo de parar de fazer isto, sabe? Bom, eu vou voltar para a festa antes que deem-me por minha falta. Isto não é um assunto para ser resolvido por vocês. Rodrigo, ela não pode escapar-nos assim. Foste tu que a meteste nisto. Agora tens de ser tu a convencê-la a ficar. Agora, ela sabe demais. Sim, chefe. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. E aí, não encontrei nada. Mas o motor não liga, deve ser o eletrónico. O amigo percebe mecânica. Estive em França numa oficina, mas não trabalhávamos o autocaravante. Então deixa lá isto para os profissionais. Passa-me aí a chave inglesa, se faz favor. Acho que já está. Pega aí. Deixa lá ver se esta beldade já... Minhas lindas, eu já não fico. Não vai chamar o homem da caravana? Já está pronta. Não. Eu disse-lhe que estávamos à espera de uma peça para amanhã. Tem tempo de levar a caravana. A oficina é sua. Faça como quiser. E lembre-se que trabalha para mim. Eu dispenso esse tom de ironia. E fecha a porta. Até amanhã. Amanhã. Tchau.